Estilo é a resposta para tudo, um novo jeito de encarar algo estúpido ou perigoso. É preferível fazer algo estúpido com estilo do que fazer algo perigoso sem estilo. Joana d'Arc tinha estilo, João Batista, Cristo, Sócrates, César, Garcia Lorca. Estilo é o que faz a diferença, um jeito de realizar, um jeito de estar realizado. Seis garças numa lagoa ou você saindo nua do banheiro sem me ver. Charles Bukowski Estreando o canal em grande estilo com Charles Bukowski. Diz a lenda que o Bukowski começou a escrever poesia aos 35 anos de idade, logo depois que deixou um hospital em Los Angeles. Quando teve alta, chegou em casa, sentiu que tinha alguma coisa no ar ali. Sua escrita também começou a ter um ritmo diferente. Já não tinha mais aquela coisa da narrativa, de começar numa linha e até o final partir para outra. Quebrava ali no meio. Estava deixando de ser prosa e virando poesia. Lançou muitos livros de poesia ao longo da sua carreira. Também muitos contos. Começou a carreira escrevendo contos. Mandava vários contos para as revistas. Inclusive, nesses contos, tem muitas histórias engraçadas de quando o Bukowski começou a sua carreira. Ele mandava muitos textos para várias revistas, várias editoras. E esses textos voltavam. Daí ele rasgava. Vida dura de escritor. Começo de carreira de um escritor. Mas um cara que ficou consagrado. Influenciou muita gente. Tem um jeito de escrever muito legal. Ele falava muito sobre o cotidiano, sobre as bebedeiras, as mulheres, os outsiders todos. Mas falava disso de um jeito muito profundo, muito poético. Era um cara muito sensível, muito ligado em tudo que acontecia ao seu redor. Aqui no Brasil, já há muito tempo vem sendo lançado livros do Bukowski. Tem duas editoras. As Sete Letras tem esses três livros que são maravilhosos com os poemas. E a LPM tem lançado muita coisa. Inclusive você encontra em bancas de jornais essas edições pocket. É fácil achar livro do Bukowski hoje em dia aqui no Brasil. Eu comecei a ler Bukowski há muito tempo ainda, quando a editora brasiliense, lembra da editora brasiliense? Lançava os livros que hoje em dia são publicados, são lançados pela LPM. Esse aqui é o Factotum. Esses são os romances. Factotum, também o Mulheres, clássico. Só os classicão aqui. Misto Quente e o Cartas na Rua. Bukowski durante muitos, muitos anos trabalhou nos Correios e em muitos contos, inclusive aqui no Cartas na Rua. Ele fala dessa experiência. A escrita do Bukowski se mistura muito com a vida real dele. Quando você lê a biografia, você percebe que muita coisa que ele escreveu realmente aconteceu aí na sua vida. Essa é uma boa dica também para você que quer conhecer o trabalho do Bukowski. Howard Sauns escreveu essa biografia, que é sensacional. Ela já foi lançada pela editora Record também, um livro um pouco menor. E agora essa editora Veneta lançou essa edição muito bonita, cheia de fotos. E é uma biografia bem interessante para você conhecer o trabalho do Bukowski. A LPM também tem lançado muita coisa. Crônica de um Amor Louco, São os Contos. Fabulário Geral do Cotidiano. Também essas aqui são edições antigas. E falando do Crônicas, também é legal você assistir alguns filmes, que são baseados na obra e também na vida do Bukowski. O primeiro que eu assisti é o Crônica de um Amor Louco, que é com o Bengazarra e Ornella Muti, que está maravilhosa nesse filme. O Bengazarra faz o papel do Bukowski. Esse poema que eu li no começo do vídeo, ele está nesse filme. Começa o filme com esse poema, o estilo. No filme o poema é um pouco maior e o Bengazarra começa declamando esse poema. O Bukowski viajava pelos Estados Unidos também fazendo leituras. É uma coisa que ele também conta em vários textos. E ele costumava viajar fazendo leituras. E nesse filme, no Crônicas de um Amor Louco, o Bengazarra começa lendo esse poema que você ouviu no começo do vídeo. Outro filme também muito bom é o Barfly, com o Mickey Herc e a Faye Dunaway, que também pega vários episódios da vida do Bukowski e dos seus livros. E é um filme muito legal. O Mickey Herc faz o Bukowski um pouco mais novo. Então tem muita briga de bar. É muito legal. Vale a pena dar uma olhada também no Barfly. E um mais recente, que não é tão recente assim, que é de 2005, é o Factotum, que foi baseado no livro, no Factotum. E é interpretado pelo Matt Dillon. Matt Dillon faz o papel também de um Bukowski mais jovem aqui. Mas hoje a gente vai falar de poesia. Se você ainda não conhece a obra do Bukowski, quero te indicar três livrinhos maravilhosos. Seleção e tradução do Sr. Fernando Koprosky, que mandou muito bem aqui nas traduções. E o legal desses livros é que eles são bilíngues. Então se você tem um conhecimento já de inglês também, você pode dar uma mergulhada aí nos textos originais, que são muito sonoros. Tem um ritmo muito legal a escrita do Bukowski. Ele não tinha muito aquela coisa de ficar lapidando, não tinha preciosismos. Ele ia direto ao ponto, mas de uma maneira muito poética e muito sensível. Ele estava muito ligado em tudo que estava acontecendo ao redor ali. E ele conseguia pôr no papel isso de uma maneira muito poética. É muito bacana você ler Bukowski, quando você começa a ler os poemas ou os textos, você começa a perceber que o cara não era doidão. Muita gente fala, ah, o Bukowski, aquele cara que fala de bebedeira, de mulheres. Não, o cara tinha uma percepção muito legal de tudo à sua volta e traduzia isso de uma maneira muito bonita, muito profunda. Então esses livros da editora Sete Letras são muito legais para você começar a mergulhar na poesia do Bukowski, que é um apanhado geral aí na carreira dele. Essa loucura roubada que não desejo a ninguém, a não ser a mim mesmo, amém. É um livro muito bom. Tem aqui o Amor é Tudo que eu disse que não era. Também muito bom, só poesia. E o Maldito Deus arrancando esses poemas da minha cabeça. Vale a pena você ir atrás desses livrinhos maravilhosos. Tem um texto aqui que eu queria ler do Fernando. Ele dizendo, na verdade, como foi traduzir o Bukowski. Esse texto é muito legal. Conforme traduzi esses poemas, senti a cada soco lírico vibrando na carne, chamando o sangue à superfície da pele. Assim é que traduzi, num corpo a corpo imprescindível com a página, pondo a língua materna para lutar com a estrangeira. Lá naquele beco, onde tudo de fato acontece nos fundos do bar das poéticas contemporâneas. É muito legal. O Fernando mandou muito bem aqui nas traduções, nas adaptações. E o legal é que é bilingue também. Você pode ler os dois textos aí. O canal é isso. A gente vai falar muito sobre literatura, sobre poesia, muito sobre Bukowski, que é um escritor que eu adoro, muito sobre os beatniks e fazer muitas resenhas de livros também. E você aí do outro lado, fique à vontade para dar os seus pitacos literários. Deixe aí os seus comentários, curta o nosso vídeo, siga também o nosso canal e esteja por aqui toda semana para a gente bater um papo, falar sobre poesia e sobre literatura. Tá certo? Valeu! Tchau!